Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando ela e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Você tá batendo muito mais que grave Enquanto o sol do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Isso é os mano da pisada Em nome da Kiara, joias e folheado Trazado forte, Thiago Lima, meu parceiro Tamo judei, diretamente do Ceará Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Você tá batendo muito mais que grave Enquanto o sol do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Os Fluminos da Pisada Bora do do som, bora do do som Estouro no paredão, meu filho Cor, CMM, bora, Matheus Paredão de Ferro, Marquinhos Tamo junto, rapaziada, Boa do Novo Oriente Seu mano da Pisada, papai Em nome da Kiara, Joias e Folhados Empresário forte, Tiago Lima O Rei das Joias, tamo junto, meu pai Os Manos da Pisada Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Tenho que ficar correndo Sempre desatisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica soprendendo, eu não sou louco Vai, 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 vai Céus, mano da Pisada Sucesso Bora, pai, CD's Gabriel, CD's Edson, CD's Novinho, CD's Tamo junto E para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Tenho que ficar correndo Sempre desatisfazendo E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica soprendendo, eu não sou louco Olha, cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Olha, cadê o amor? E se não vai me dar rumo a outro Fica soprendendo, eu não sou louco Os manos da pisada Tocando no seu coração Vai, vai, vai Bora zê, produções Bora zê, filho Meu parceiro, bora Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou seguiu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio gaminhando Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Mano da pisada Falando de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou seguiu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio gaminhando Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Sucesso novo aí, gente Vem se apaixonar com os manos da pisada Os manos da pisada E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algimas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Alô, meu patrocinador moral Romário Cabeleleiro Em pominhos Esse é o horário Estúdio JP E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algimas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algimas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado E morrer do seu lado Céus manda pisado falando de amor Como dói A gente falar com a pessoa amada E ela só diz oi e não fala mais nada Dá uma dor no coração E tem aquela indecisão Será que ainda pensa em mim? Será que ainda quer me ver? E como é que eu vou ficar sem você? Fala comigo Olho no olho Como a gente falava Ou diga de uma vez Se não sente mais nada Se não sente mais nada Se não sente mais nada Como dói a gente falar com a pessoa amada E ela só diz oi e não fala mais nada E tá mandando oi e não fala mais nada E tá mandando o coração e vem aquela indecisão Será que ainda pensa em mim? Será que ainda pensa em mim? Será que ainda quer me ver? E como é que ainda quer me ver? E como é que eu vou ficar sem você? Fala comigo Olho no olho Como a gente falava Ou diga de uma vez Se não sente mais nada Se não sente mais nada Olha que fala comigo Olho no olho Como a gente falava Ou diga de uma vez Se não sente mais nada Se não sente mais nada Olha que fala comigo Olha que fala comigo Olho no olho Como a gente falava Ou diga de uma vez Se não sente mais nada Se não sente mais nada Olha que fala comigo Olho no olho Como a gente falava Ou diga de uma vez Se não sente mais nada Se não sente mais nada Fala comigo Fala comigo Música E lá vai as meninas descendo pro salão Maquiagem e o cabelo pra chamar atenção E a gente aqui só curte no paredão A pracinha esquentando que mais tarde tem pressão E hoje tem forró, no Instagram cantou, falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou A visão que estourou, respeito interior Forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade, só tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade, é bom de verdade Forró no interior Quem já foi, quem já foi sabe É bom de verdade, é bom de verdade Só tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade, é bom de verdade E lá vai as meninas descendo pro salão Maquiagem e o cabelo pra chamar atenção E a gente aqui só curte no paredão A pracinha esquentando que mais tarde tem pressão E hoje tem forró, no Instagram cantou, falou É claro que eu vou, é claro que eu vou E a galera da capital também chegou A visão que estourou, respeito interior Forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Só tem gente bonita Só tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Olha forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Só tem gente bonita É só felicidade É bom de verdade É bom de verdade Chama meu maestro Mais uma nossa Eita sucessão Para meu parceiro Romário Cabeleireiro Os planos da pisada Foi assim O destino te trouxe E me levou até você E a gente se encontrou No começo nada sério Mas quando é pra ser Não adianta correr Ninguém manda em coração E hoje a gente se ama E não é só na cama Sente saudades Quando longe está Isso é amor Isso é amor E eu já nem sei explicar Isso é amor Isso é amor Eu já nem sei explicar E deixa rolar Foi assim E o destino E o destino te trouxe E me levou até você E a gente se encontrou E no começo nada sério Mas quando é pra ser Não adianta correr Ninguém manda em coração E hoje a gente se encontrou E hoje a gente se ama Isso é amor Isso é amor Isso é amor Céus manda pisada falando de amor É isso que eu vou sentir É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até dar bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que maré Na brincão Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O meu amor Me traz de volta O meu amor Olha que maré Na ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O meu amor Me traz de volta O meu amor Os Manos da Pisada É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até dar bem Mas eu não Eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que maré Na ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O meu amor Me traz de volta O meu amor Olha que maré Na ver como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O meu amor Me traz de volta O meu amor Olha que maré Na ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o meu amor Me traz de volta o meu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o meu amor Me traz de volta o meu amor Pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou De descansar seu passatempo Passa de pessoa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca De descansar seu passatempo Passa tempo é boa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só o esqueminha, o lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Desconta suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é boa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é boa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é boa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é boa Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Paredão Oliveira Paredão Oliveira Tudo som Aí do Paredão Paredão Homem de Ferro Meu parceiro vai com os CDs Gabriel CDs É dia dos CDs Mais uma nossa aí Especialmente, meu amor Sucesso nosso Os Manos da Pisada Você apareceu do nada Trazendo tudo o que eu precisava Desde aí minha vida mudou Meu coração logo se apaixonou E agora é desse jeito A gente um para o outro é quase sem defeito O nosso amor foi criado por Deus A página mais linda que o destino já leu Vou te amar Pra sempre vou te amar Por toda a minha vida Contigo quero estar Vou te dar Muito amor, muito carinho Quero sempre estar juntinhos Até o mundo acabar Você apareceu do nada Trazendo tudo o que eu precisava Desde aí Desde aí minha vida mudou Meu coração Meu coração logo se apaixonou Meu coração logo se apaixonou E agora é desse jeito A gente um para o outro é quase sem defeito O nosso amor foi criado por Deus A página mais linda que o destino já leu Eu vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Por toda a minha vida Contigo quero estar Vou te dar Muito amor, muito carinho Quero sempre estar juntinhos Até o mundo acabar Até o mundo acabar Tchau Tchau Em nome da Kiara Joias e Folhados Meu parceiro Tiago Lima Empresário forte, tamo junto Tchau Céus manda pisar Oi amor, tô aqui Tô morrendo de saudade de você Tô chegando pra te ter Já não vejo a hora de te ver Pra te amar, te abraçar, te beijar Ficar com você, meu bem Só você, meu bem Eu sou seu neném Meu amor é teu de mais ninguém É só seu meu bem Eu sou seu neném Meu amor é teu de mais ninguém É só seu meu bem Eu sou seu neném Vai, vai, vai Seus manda pisar ao vivo Sucesso nosso Os manos da pisada Oi amor, tô aqui Tô morrendo de saudade de você Tô chegando pra te ter Não vejo a hora de te ver Pra te amar, te abraçar, te beijar Ficar com você, meu bem Só você, meu bem Eu sou seu neném Eu sou seu neném Meu amor é teu de mais ninguém É só seu meu bem É só seu meu bem Eu sou seu neném Meu amor é teu de mais ninguém É só seu meu bem Eu sou seu neném Eu sou seu neném Meu amor é teu de mais ninguém É só seu meu bem Eu sou seu neném Paredão Oliveira Coro CMM Tudo som Aí do Paredão Paredão Homem de Ferro Paredão Sem Nimi Bota pra Torão, hein Seus manda pisar ao vivo Irmão Música é nossa Essa é do nosso início de carreira Pra machucar os corações apaixonados Que vem Os planos da pisada Eu sei às vezes dá vontade de chorar E jogar tudo pelo ar Só que não é bem assim Você sabe o mundo é feito pra nós dois Hoje, o amanhã e o depois Então vamos viver Desse amor Que toma conta de nós E faz calar nossa voz Mesmo quando estamos sós E amor Vem pra nossa cama Fala que me ama E me faz o homem mais feliz do mundo Só você e eu Deitados Abraçados E o nosso cobertor molhado De amor E de paixão E passa o tempo E passa tudo Menos meu amor Por você E passa o tempo E passa tudo Menos meu amor Por você Sucesso apaixonado Se as mãos da pisada E passa tudo Jéssica De amor e de paixão E passa o tempo e passa tudo Menos meu amor por você E passa o tempo e passa tudo Menos meu amor por você Os Manos da Pizarra Me desculpe que eu te acordei Sonhei você partindo Sem despedir fui indo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Olha mas tem que ser agora pra beijar na boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Me desculpe que eu te acordei Sonhei você partindo Sem despedir fui indo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda E pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amor não pode ser outra história Céus mano da pisada Falando de amor E tava bom demais Pra ser verdade E eu te superando Nem ligando pra sua felicidade Mas, foi só te ver na rua De mãos dadas com alguém Bateu o desespero Um litro de ferro de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Oh, 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 oh Sua felicidade Mas Vou só te ver na rua De mãos dadas com alguém Até o desespero Litro de fé e de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando Eu tô, tô, tô Tô pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey! Nos manos da pisada, repertório novo Que bem Sucesso novo aí Continuamos da pisada Meu pedaço do pecado de corpo Colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Quando te vejo acabou com a saudade Vem matar logo o desejo Quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te meia de novo O teu erro me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te meia de novo O teu erro me enlouqueceu Quero sentir seu corpo de novo Quero sentir seu corpo no meu Sucesso novo Se as mãos da pisada Que bem Meu pedaço do pecado de corpo Colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Quando te vejo acabou com a saudade Vem matar logo o desejo Quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te meia de novo O teu erro me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te meia de novo O teu erro me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te meia de novo O teu erro me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te meia de novo O teu erro me enlouqueceu Quero sentir seu corpo de novo Vem na pegada e seus mãos da pisada Jairos paraíba gravações Estúdio JP Vem bora Alô meu parceiro Zé Produções De Nazaré do Piauí Os Manos da Pisada Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai do jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Sucesso novo E apaixonar Seus mãos da pisada Falando de amor Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai do jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo É só mais especialmente meu parceiro Tiago Lima Guiaras, joias e folhados Céus Mano da Pisada Vem! Os Manos da Pisada Céus Mano da Pisada Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Ei, 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 ei Desculpe aparecer assim Eu não quero atrapalhar Pois só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Desculpe aparecer assim, eu não quero atrapalhar Pois só me escuta e deixa eu terminar A saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu, se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Mas tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso! Ei, ei, ei Seucesso! Seucesso! Seucesso!